Passando pelo Pusco, levanta a mão geral, levanta a mão geral! Bem-vindos a ASIC's Golden Run Rio! Começou a Corrida pelo Ouro? Fala, corredores, tudo bem? Bem-vindos à Corrida pelo Ouro, mais uma vez, a ASIC's Golden Run. Etapa Rio de Janeiro! Olha ele aí! Bora! Largamos num domingão lindo, 7 horas da manhã, no inverno carioca, nem sol tem ainda! Acredita? É Rio de Janeiro, meu amigo, acredite! Somos aí mais de 4.500 atletas, divididos na grande novidade, os 21K, que largamos aqui do Posto 12 do Leblon, e vamos chegar lá no centro, com aterro do Flamengo, aliás. E também, pela primeira vez, os 10K, que está largando e chegando lá no aterro do Flamengo. Somando as duas provas, somos então mais de 4.500 atletas. Bacana, né? ASIC's Golden Run, que é a terceira etapa da prova. A primeira foi em Buenos Aires, a segunda em São Paulo, eu estive lá, assisto o vídeo pra ver como foi, e a terceira e última aqui, no meu quintal, Rio de Janeiro. Golden Run também, que começou em 2011, então está completando 10 anos de circuito da Busca pelo Ouro, um dos circuitos mais rápidos de meia maratona do Brasil. Vamos lá? Quilômetros finais, iniciais ainda. Começou a prova. Silvio, valeu pelas dicas aí, meu irmão. Me fala isso aqui, peraí. Passou do seu canal. Ajudou? Amo o Rio. Ajudou muito. Beijo todos os seus vídeos. Só curtir hoje. Só curtir, passear. Dá uma aceleradinha, né? É. Hoje é dia. Fica com Deus. Vamos lá, boa prova. A prova hoje é pra isso. Muita gente vem pra fazer o melhor tempo da vida, porque o percurso é rápido. Então, vamos lá. A gente vai correndo, pra tentando encaixar o ritmo e vai encontrando as pessoas que também têm os mesmos objetivos. Isso aí. Ó, tudo certo e agora? Com certeza, meu amigo. Tamo juntão. Então, vambora. Vamos embora. Então, vambora. Isso aí. Agora. É isso aí. Tem um outro objetivo diferente aí. Encontraremos aonde em breve? Muralha. Alô, Marcão. Prepare-se, Marcão. Depois de tanto tempo, estaremos aí. Isso aí. A muralha, a Uppendal, o Meriton. Estarei na minha quarta participação. Esse ano é subindo. Vambora. Vou contar um pouquinho da minha história na prova. Então, antes que o cansaço bata. Eu tô com sombra. Aqui estamos em Ipanema. Eu tenho uma história com essa prova. É a minha primeira... Isso aí, isso aí. A Golden Run, no caso, Golden 4, como eu tô velho, hein? Minha primeira meia-maratona é em 2013. 2014. Então, tenho um carinho imenso por essa prova. Prova que tem aí desde 2011. Ela era Golden 4, depois virou Golden Run. Já passou por várias grandes capitais do Brasil. e esse ano só Rio e São Paulo. Vamos aumentar isso aí, Golden. Bora, Asics. Rodar o Brasil. Muito especial pra mim essa prova. E também, no mês de julho, eu completo nove anos de corrida. Um... Nada mais justo do que fazer aniversário. Correndo uma boa prova, né? Vamos tentar aí. Objetivo de sub-2. E se der, dá uma aceleradinha, né? Então, sub-2 sem sofrer. Por enquanto, tá tudo certo. Vamos lá? Já já o meu quintal. Vamos lá. Talvez uma das tarefas mais ingratas de uma corrida, de mais maneiras de uma corrida, é isso aqui, ó. Correr com um balão e marcar o ritmo da galera. É o pacer. No caso, a pacer. Braba, hein? Ó. E tá batendo. 5 pra 1. Isso aí, ó. Responsabilidade. Responsabilidade. Mas vai que vai. Tá tudo certo. E agora? Vamos lá. Eu já fui pacer um dia. Mais uma vez, aliás. É duro, mas é bacana. É isso aí. No fim da prova, quando as pessoas pegam e falam assim, consegui, graças ao seu ritmo, é outra parada. Agora, quando eu dar errado também... Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu acho que eu tô no lugar errado, mas tudo bem. Vamos acompanhar até quando der. Bem-vindos ao meu quintal, meu playground, Copacabana. Aqui é onde eu treino, aqui é onde eu nado. E aqui, então, KM4 da prova. Pegamos sol, mas não está calor. Temperatura agradabilíssima. O mais importante é não pegar o vento contra aqui. Por enquanto, não tem. Mas vamos lá. Vamos bater até no leme e depois sombra até o aterro. Copacabana, aliás, que fez essa semana 130 anos no meu bairro querido. Bacana, né? Muita história aqui nessa praia. Bora! Vamos seguir. Obrigado. Sete, K. Já foi um terço e aqui, então, chegamos na praia do Leme. Nós vamos até o final e voltar. Aqui dá uma ligeira afunilada, mas nada que atrapalhe a nossa corrida. Opa! Chegando pra curtir a praia e nós aqui, ó. Tá ouvindo aí, ó. Quem assistiu o vídeo de dica sabe do que eu tô falando. Vento contra do Leme. Mas aqui, quando é contra, quando virar a água vai ser a favor. Bom dia. É, tem que pensar nisso também. Primeiro retorno da prova da M8. O segundo vai ser lá no aeroporto. Vamos lá. Agora é voltar até a Princesa Isabel e ir pra Batafogo. Marcação tá batendo, ó. Aferição batendo, mas é importante sempre tangenciar o máximo de curva possível. Porque se não, depois vai reclamar que não foi aferido e o relógio também não é 100% preciso. Dá só uma noção, tá? Agora se der um quilômetro a mais aí tá errado. Mas o normal e o certo inclusive é dar aí um pouquinho a mais. Se der a menos tá errado também. A galera não gosta muito disso aqui. Eu gosto, ó. Você dá apoio e recebe apoio, ó. Eu gosto. Bora, 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 bora. Bora, galera. Boa. Isso aí. Tem gente, hein? Ó. Muita gente ainda. E nós vamos pra cá. Sentido do Batafogo e aterro do Flamengo. Sombra. Vamos lá, vamos lá. Manda um abracinho lá pra Goiânia e Goiás. Opa. Turma do Orelhão. Quero correr lá ainda, hein. Bora. Vai ser um prazer, Silvio. Opa. Boa prova. Obrigado. É o Brasil inteiro correndo a Golden Man no Rio. Opa. Opa. Vamos embora, vamos embora. Agora em uma, terra do rodeio. Vamos lá. Falei, ó. O Brasil inteiro são férias escolares. Então muita gente vem com família. Muita gente vem só pra correr a prova. É uma desculpa pra poder conhecer a cidade maravilhosa. O percurso é bonito, é rápido, é plano. E é o Rio, né? Vamos lá. E aí, Silvio? E aí? Tudo certo? E agora? Tudo certo e você? Tchau, filho. Eu tô fazendo o que aqui? Eu te acompanho, não. Pode ir embora. Vai embora vocês dois. Tchau. Tchau. Um pouco na frente do KM9 isotônico em saquinho. Muito mais fácil de usar. E água também. Vamos lá. Primeiro túnelzinho. Um túnel muito pequeno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora! Barulho de avião. Bora, Silvio. Bora! Quer dizer que estamos, ó, no aterro do Flamengo. Tá chegando. KM11 da prova. Como eu disse no vídeo, aqui não é o melhor ângulo. Vai tirar essa foto aqui, ó. Pegando o pão de açúcar. É ali na frente. E agora, estamos bem abaixo do programado, o que é bom. Fácil? Bora! A ideia é tentar fazer um sub-2 sem sofrer. por enquanto, tá dando super tranquilo. Inclusive, tá dando o RP. Olha aí, ó. É bacana, né? Um abraço para as meninas. As filhas do Gustavo, Gatita. Vambora! KM12. KM12. E aqui, então, chegamos no ponto em comum dos dois percursos. o 10K largou do ponto da nossa chegada. Que também vai chegar. Que é logo ali na frente. E aí, já bateu aqui, fez um K e voltou. E vai fazer o mesmo retorno que nós lá perto do aeroporto. Por que isso? Porque está tendo uma outra prova na outra faixa do aterro. Então, aqui, ó. Vamos dividir a pista. Mas não tem ninguém, já. Daí, esse cara já foi todo mundo embora. Super tranquilo. E o importante aqui no aterro, mais do que qualquer outro lugar que a gente corra, é isso aqui, ó. Tangenciar o máximo possível as curvas. O que é tangenciar? É fazer o melhor traçado. A menor distância entre duas curvas é uma reta. Então, ó. Quem estiver correndo ali, por exemplo, está correndo mais. Quem correr aqui, onde nós estamos, seguindo a linha aqui, ó. Está fazendo o traçado onde foi, inclusive, aferido o percurso. Quem correr exatamente em cima do traçado, vai ficar o mais próximo possível do 21,97 metros, que é a distância da meia manatona. A prova da gel. Obrigado, obrigado. Gel. E aqui a água de novo. Obrigado. quem assistiu o vídeo de dica, ó. Melhor ponto para a foto da prova é aqui, ó. É aqui. Esse é o ângulo, ó. E tem fotógrafo, ó. Não é à toa, né? KM13. Vamos, então, passando em frente à estrutura de chegada, ó. Todo mundo aqui é o 10K. E aí? Já correu? Já corri, vou alcançar a galera correndo por eles ali na frente. Cadê a medalha? Está aqui no peito, já aqui dentro. Te encontro e depois. Vai lá, vai lá. Beijo, beijo. Correu o 10K. Vem de novo. E aí, aí, aí? Vamos lá. Vamos passar aqui já, já. Mas primeiro vamos até o aeroporto. E lá vem a elite. Lá vem a elite. Quem será que vai ganhar a prova? Está sobrando, ó. Bora, meu querido, bora! É juiz de fora que vai ganhar, meus amigos. Olha a terrinha. Chegando já. Quanto tempo que eu não vejo a galera juiz de fora dominar as provas aqui. E juiz de fora também é feminino, ó. Amandinha. Bora, Amanda! Bora, Amanda! Amanda é braba. Prova feminina direto, ó. Bora, carroça! Bora, carroça! Bora! Bora! As mulheres são fortes demais. Meus amigos, incentive sua namorada, sua esposa, sua irmã, sua mãe, sua amiga a correr. Pouquíssimas mulheres correndo a prova. Vamos incentivar cada vez mais as mulheres são muito guerreiras pra correr a prova. Qualquer prova. Tem que correr. As mulheres são bravas demais. Correm muito mais que a gente, ó. E a alegria? Pô, nem se compara. Vamos fazer uma campanha e você já incentivou uma mulher a correr hoje? Vamos lançar essa campanha pras mulheres dominarem as corridas pelo Brasil. O que você acha? Bora! Vamos lá! Bora, bora, bora! Acabei de fazer minha mulherada, ó. Tá me dando uma surra. Pra te acompanhar tá difícil, ó. Rose, agora maratonista! É isso aí, ó. Vai que vai. Tudo certo? E agora? Tudo tranquilo. Chama a mulher pra correr contigo. Vou fazer essa campanha também. É isso aí, ó. Mulherada, bora correr. Suas amigas, todas as mulheres da sua família, de todo mundo para correr. Ó, João! Qualquer quilômetro vale, certo? Isso aí! Qualquer pace vale também. O importante é se mexer! É isso aí. Bora! Bora, boa prova. Vai que vai. Não deu pra acompanhar, não. Vai embora, ó. Mulher é sexo frágil. Tá de sacanagem. Olha aí, ó. Dá pra pegar, não. Nem de moto. ó, quase KM 15. Trecho final da prova já. Vamos bater ali no aeroporto e voltar. Pensa no seguinte. Vamos cantar! Olha aí, ó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser no eterno abertinho. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita é lindo demais se você não conhece o projeto esse é o Correndo Por Eles já fiz vários treinos com eles sensacional bora, Rodrigo bora, Biel bora, bora, bora é muito bacana o que esse projeto faz com os triciclos com os atletas especiais aqui no Rio é o Correndo Por Eles mas bora, vamos lá vamos lá, vamos lá bom dia mas tem pelo Brasil inteiro projetos irmãos tenho pernas de aluguel tenho emprestas minhas pernas na sua cidade aí, ó o dia que você quiser correr pra poder alegrar alguém tirar aí a sua prova é participar com alguém e fazer a diferença na vida de alguém corra com o triciclo cara a emoção é indescritível já fiz vídeo já corri prova com eles e é sensacional correndo por eles meus amigos ó quase que a M16 vambora meus amigos olha o esporte do lado de cá a Golden Run 10k e 21k do lado de cá cuida dos fuzileiros navais olha só quanta gente é o esporte ocupando espaço na cidade sensacional um lindo dia no Rio de Janeiro pra correr independente do pace da distância do tempo correr aí gente olha ó ó ó ó ó ó ó ó De arrepiar né, eles estão correndo de calça e coturno e subindo e cantando. Eu estou a 5 e 20 e eles estão assim cantando. O KM-16 subimos aqui e nem vimos, tão pequeno que a subida. Agora desce, faz o retorno ali na frente e volta. Em frente ao Clube da Aeronáutica, que é o Museu Histórico Nacional, último retorno, KM-17-200. Agora, reta final, reta final. Vamos lá! KM quase 18, bora! Vai subidinho, calombinho, ó! É pequeno, subiu, acabou! KM-18 ali atrás, ó! Mais um ponto de gel aqui, mais gel também, ó! Mais gel? Não, obrigado! E ali na frente, hidratação final e música! Os tambores! Para dar aquele gás final! Só faltam 3! Falta 3, amigo! Vamos embora! Agora é menos, né? É! Última água! Vambora! 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 Corre! Falei de tangencial a prova inteira, né? Vamos mostrar na prática! Ó, a curva para a direita! Nós estamos aqui no meio! Olha para trás! Se não bater ninguém, para poder bater, ó! E vai! Vamos seguir aqui, ó! Vamos beirar! Bora! Vamos beirar a linha aqui, ó! Vamos comer a curva! Entendeu como é que é tangenciar? Ó, aqui ela vai fechar mais! Então a gente continua nela fechada, ó! Imagina! Igual um carro de Fórmula 1! O Fórmula 1 até faz demais! Porque ele sobe na zebra! Ele sobe na calçada! Nós não precisamos fazer isso! Porque a prova foi a ferida aqui! Não na calçada! E lá na frente, ó! Quando a curva abrir! Você abre junto com ela! Para jogar para o outro lado! Meus amigos! Metros finais! Será que deu RP? Deu RP não! Deu muito! Deu muito RP! Deu demais! Bora! 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 Não deu RP não, meus amigos! Deu muito! Muito obrigado pela torcida! Muito obrigado! Demais! É sub o maior de 50! Menos 3 minutos de Porto Alegre! No calor do Rio! E tudo mais! Silvinho boia! Meu querido boia! Vamos lá Silvinho! Parabéns Silvinho! Aaaaaaaah! RP caralho! Porra! E aí! 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 Todo mundo do Sub 2! Ó! Eu nunca mais bebo! Em vez de perder o Chico! Hahaha! Tá gravado hein! Todo mundo vai chegando pro Sub 2! Que é uma das metas mais buscadas da meia maratona! Olha que bacana! Pô! Que porra é essa? E aí! Parabéns! Que porra é essa pedrada velho! Parabéns pô! Deu o Sub 2? Não! Deu o Sub 2? Você nem viu né? Não entendi! Nem viu o tempo! Não! Acho que deu dois! Parabéns! Parabéns cara! Valeu! E essa galera aí? A corrida é individual! Todo mundo diz! É assim ó! Olha o individualismo aí ó! E aí? 1.58.10 Muito bom! Muito bom! E aí? E aí? E aí? E aí ó! É isso ó! É meta! Cada um tem a sua meta! Comemore sempre! O menor que seja a sua vitória, comemore! Meus amigos e minhas amigas! Que dia! Que tempo! Não tô conseguindo acreditar ainda! Baixei! Isso no relógio! Vamos ver o oficial né? Baixei aí em relação a Porto Alegre! Com três graus! E tudo mais! Lá eu fiz uma hora e cinquenta e três e trinta! Aqui? Vamos em quarenta e nove! Uns quebrados! Com vinte e um graus! Com tudo mais! Com o calor do rio! É! O pessoal fala aí! Mas também! Com essa arma branca no pé né? Com o Meta Speed de novo! O Ed! Esse é brabo hein! Corri um pace que eu nunca tô acostumado a correr! Porque de cara que eu consegui acompanhar o pessoal! A pace do 5K um tempão! Vi marcando ela! Sensacional! Prova redondíssima! É isso aí! Prova muito redonda em relação a de São Paulo! Parabéns! Parabéns! São Paulo que a gente sabe que teve alguns problemas! Aqui não teve nada! Nada! Zero problema! Prova redonda! Regada de água, isotônico e tudo mais! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito obrigado! Muito obrigado! Olha ela aqui ó! Olha o ouro aqui! É o RP! É o melhor 21K da vida! Pô! Sem palavras! Como é que foi 21K? Cara! Pesado mas mentira! Pesado? Que isso! Foi bem? Foi bem! Graças a Deus! Deu o RP? 1,23! Cruz! Credo! Parabéns! Parabéns! E aí? Ué Silvio! Deu pra fazer abaixo de 1,40! Bati meu recorde pessoal! Na... Enskis Golden 21, 2022! E bati meu RP também no Desafio do Rio! Sua alegria! Fiz o Desafio do Rio! Bati 1,43 a meia! E 4,4 a maratona! Cruz! Credo! Parabéns! Valeu! Mineirinha aqui no Rio! Isso aí ó! Parabéns! É o dia dos RPs! Essa é a prova que muita gente vem buscar os seus melhores tempos! Esse cara é brabo hein! Parabéns! Parabéns! Olha o cara é Américo! Olha o cara é Américo! Olha o brother! Parabéns! 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 Parabéns gente! Parabéns! Valeu! Falou Silvio! Falou Silvio! Falou Silvio! A prova é linda demais! Linda demais! A exemplo de São Paulo também tem arena aqui ó! Guarda volumes! A área de massagem! Cara, muita mesa para fazer massagem! Tá muita! Nunca vi! Em São Paulo também tinha muita mesa ó! Vou contar hein! Olha que style! Que isso meu! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quatorze mesas de massagem! É muita gente! O pessoal vem realmente para tirar o couro! Para o nosso tempo da vida! Olha que bacana! O dia está lindo no Rio! Sensacional o dia! Vamos aproveitar aqui numa tema do Flamengo! Todo mundo descansando! Muita gente deu a vida nos 10k e 21k também! E tem bastante coisa ó! Ali o posto médico! A gente espera que ninguém utilize! Ah não! E vamos andando! Bastante gente assim ó! Vem aí ó! Quando eu falo que a prova é para a RP! Não é assim! Não é aquela coisa do... Estadura do Pace não gente! Que a gente vem buscar realmente que o percurso é feito para isso! Largada em onda! Largada cedo! Percurso plano! Deu a RP? Deu a RP! É o que a gente mais vai ouvir hoje né! Mas assim! Antes da RP! Foram bem! Morreram tranquilo! A prova é maravilhosa né! É um primilete correr aqui no Rio de Janeiro! Percurso lindo né! É lindo! É lindo! E aí com a RP é melhor ainda né! Melhor ainda! Melhor ainda! Pelo que a tensação de RP não é muito boa não! Enquanto a gente está correndo né! Depois fica boa! Porque a cinturante não é não! Mas se fosse fácil! Ninguém ia tentar! É lógico! Não ia ter graça né! Parabéns! Obrigado! E agora vamos na próxima! Boa! Outra coisa que tem nessa prova que é um dos precursores inclusive é a medalha top 100! 100 primeiros homens e 100 primeiras mulheres ou seja os mais rápidos que não estão na categoria ganham a medalha top 100! São 100 melhores! 100 melhores! Bacana né! E aqui continua a galera tirando foto! E aí! E aí! E aí! E aí! Boa moleque! E aí! Como é que foi? Foi bom! Eu estou há três corridas te procurando! Fui lá em São Paulo e vim aqui no Rio! Eu moro aqui! Tem que correr comigo aqui! Ah! Agora eu te achei! Eu vi o cara lá! O narrador falando! É Silvio Boy! Eu tô com o Cadê o Silvio! Achei agora! E aí! Curtiu? Cara! Muito bom! Vim pra correr leve! Vim pra correr tranquilo! Mas não deu! A gente tá no Rio! A gente corre forte! 42! 10K! Tá bom! Deu pra sentir! Cruz credo! Você imagina! De Nimbus assim! Imagina com esse aqui no pé! É! Se fosse esse bicho aqui baixava 40 fácil! Alô! Asics! Manda um metro espírito pra esse menino! Pelo amor de Deus! Asics! 41! Sabe o meu endereço! Parabéns! E essa fila aqui ó! Pra que que é? Todo mundo quer tirar foto! Porque olha lá atrás o visual! Chato né? Parabéns! E aqui ó! Tem mais experiência! As mulheres tiram foto! Pra poder aparecer no mural do Lume Club! Criar um programa muito maneiro das mulheres! Pra incentivar as mulheres a correr! E aqui é o seguinte ó! A mulherada que quiser ó! Estampa na camiseta! Os homens também! Ali a tag do Lume Club! Muito bacana! De graça! De graça! E aí! E aí! Tudo certo? Foram bem? Sensacional! Fiz 21! Fiz 21! Tchau! 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 Isso aí não me pertence! Parabéns! Parabéns! Continua aqui ó! E é o seguinte! As 3 mil primeiras pessoas que passarem por aqui! Que correrem de ASICS! Não! E é um brinde! Olha que bacana! Pode escolher o brinde! Ou... A garrafinha! Bandinha! Tudo bem? Qual o modelo do seu ex? Ou... O chaveiro! Eu tenho chaveiro! Muito lindo! Todo mundo quer! Tem mais coisa? Tem mais coisa! Assim como lá em São Paulo! A gente consegue ver também ó! Os modelos Nova Blast 2! Eu tenho! Eu tenho! Nimbão! Eu tenho! Olha aqui que lindo! Eu tenho! Em breve review no canal hein! Olha só que bacana ó! Aqui mostra as densidades... Das borrachas! Do platform! Que ali você testa! Muito bacana hein! Mais coisas para poder fazer! Sentar! Tirar foto! Ali atendam as assessorias! E aqui... A área VIP! Um lindo dia no Rio de Janeiro né! Bacana demais! Vamos entrar um pouquinho na navi pra ver o pessoal ali hein! Todo mundo está com pressa! Qual é a pressa? Qual é a pressa? Vocês estão com pressa de que? Nós vamos beber cerveja! É pra isso que a gente corre né! Não é pra isso? Bebe de final! Bebe de final! Pra quem não sabe... Esse ponto da chegada aqui... Patrocina nós Belmonte! Belmonte é ali ó! Já já vamos lá! Patrocina nós Belmonte! É o ponto mais tradicional de chegada de corrida no Rio! É lá ó! São nove e meia da manhã! Mas todo mundo já correu né! Eu falei no meio do vídeo da campanha! Apoiem as mulheres a correr! Principalmente mulheres fortes! Que correm muito! E essa elite feminina que é braba! E aí meninas? É o fim da prova aqui! Muito feliz com o mestrado! Muita superação! Muita emoção! E muita alegria! De medir esse momento com as minhas amigas maravilhosas! Estão sempre ao meu lado! Me incentivando! Me apoiando! Tá levando o troféu pra Juiz de Fora? Sim! Vai Juiz de Fora inercei! Inercei também! Claro! Moro em Juiz de Fora mas era essa terra! E aí? Correr no Rio treinando em Juiz de Fora é mais fácil ou é mais difícil? O Rio tem sempre um desafio maior né? Um pouquinho mais quente! A umidade é pior! Hoje tava bom! O inverno! Quantos graus tava Juiz de Fora essa semana? Piaca pra caramba! Aqui tava 21 graus! Então... Imagina se tivesse a temperatura de lá! Você ia fazer em quanto tempo? Não sei! Acho que ele ia ser melhor! É! Porque a temperatura é mais baixa! É! Só para o pessoal não assustar! Qual foi o tempo de vocês assim? Quem pode morrer de inveja? O meu foi umas 17 e 28! Era de moto? Não! Eu acho que era! Ai meu Deus! Parabéns meninas! Obrigada! Parabéns! Que mais mulheres corram! Vem no Correio Mulherada! Vem no Correio Mulherada! Vem no Correio Mulherada! É fazer parte do time! É isso aí! Se tem corrida no Rio! Agora tem uma presença constante! E não tem mais voo não! E aí? Já correu hoje 10k? Foi 10k! Porque a prova era rápida! Era rápida! E veio voar! Vou voar! Treinei para fazer os 10k rápido! E foi rápido? Foi rápido! Vai abaixo de 50k! Vai investir? Estou investindo! O pai trouxinho né? Estou investindo nele! Vamos ver! Futebol ou esquece? É corrida! 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 A bola complica! Ainda bem né? Se jogar bola vai machucar! Não jogue bola! Não jogue bola! A gente dá a desculpa que a bola machuca! Entendeu? É sempre assim! Essa é a melhor desculpa que tem! E eu gostei de acompanhar ele? Não! Fiz um pouquinho menos! 52k! Mas foi bom! Tomou coça! Tomei coça! Mas a coça caseira está bom né? O pai apurando então né? E eu trabalhei até tarde também! A minha desculpa dessa vez! É! É assim né? É assim que começa né? Essa desculpa é assim né? Vai almoçar e fala assim então pai! Dois minutos hoje! Aí a semana que vem é três! E assim começa! Parabéns! Valeu! E voltem sempre! Tamo junto! Qual o segredo pra medalha top 100? É o jogo de melancia? Que medalha grande hein cara! Você viu? É enorme! Vai dar excesso de bagagem! Eu vou nascer disso aí! Vai conseguir passar no Rio X? Não vai! Você vai ter que despachar! Uma conta do gel aí! Bateu bem? Esqueci meu gel! Olha você! Uma corredora experiente! Fez isso! Esqueci meu gel! Minha suplementação que eu mando manipular! Conta essa história para o pessoal para saber! Não fazer! Eu não vou roubar a marca do gel! A marca não! Ela esqueceu o gel! Daí era 9 da noite no sábado! Daí eu fiquei procurando na internet quem que entregava! Ninguém entrega! Esse amor! Entrei no iFood! No iFood tem gel! Sabia? Daí tinha lá no Rio Sul uma loja! Daí eles entregaram e... Marca X sabor melancia! É o que tinha também né? É o que tinha! Não! Só tinha! No site era laranja! Daí ela falou assim! Senhor! Não tem laranja! Só tem melancia! Aí melancia! Aí melancia! Aí foi! Tomei melancia! Puta! E deu top 100! Imagina se não fosse melancia hein! Nossa senhora! Eu acho que esse é o segredo! O segredo é a melancia! Você estava com pressa para chegar logo né? O segredo é a melancia! Bateu! Bateu invertido! Ó! Comecei uma campanha no vídeo hoje! Para a gente apoiar as mulheres a correr! Muito bem! Isso aí! Vamos incentivar as mulheres! Vamos chamar uma amiga, mãe, esposa, namorada, vó, vizinha, tia! Até porque a corrida ela traz força, coragem de dentro para fora! Porque tem muitas mulheres que elas... A maioria começa! Ai! Quero ficar bonita! Quero emagrecer! Sei lá! Todas essas coisas! Mas cara! O que você desenvolve aqui dentro é... A ponto de você passar mal e falar! Eu não vou desistir! Eu vou até o fim agora! Mulherada! Bora correr! Bora correr! Não precisa ser rápido! Bora correr! Devagar! Vai correr! Devagar! Rápido! Vai começando devagar! Você começou correndo rápido? Não! É isso aí! Tá vendo? E aí eu fiz 1 e 32, 36 em 2006! Parei! Voltei em 2013! E hoje eu fechei em 1 hora e 26! Mas olha quanto tempo, né? Não é de uma hora para outra, né? Eu acho que tem lugar para todo mundo! Tem para quem quer só correr, pequenas distâncias! Tem para quem quer correr longas! Rápido! Devagar! Só bem! Um quilômetro já está contando! Exato! É isso! Parabéns e voltem sempre! Valeu! Obrigada! TENISETO! Meus amigos e minhas amigas, fim de papo então! Assim, ainda sem acreditar! Olha que medalha linda! Comemorando em grande estilo meus 9 anos de corrida! Comemorando em grande estilo a minha primeira meia maratona que eu corri lá em 2014 foi a Golden! E hoje então bati o meu tempo de meia maratona, minha melhor meia maratona da vida! Correndo com esse sol, ó! É! O percurso aqui é muito bom mesmo, muito rápido! Baixei aí 3 minutos e meio, quase 4 minutos do meu tempo de Porto Alegre, que já era o melhor! Baixei do meu tempo de São Paulo, da Golden de São Paulo, 11 minutos! 1h49 e uns quebrados! Muito feliz, muito feliz! Parabéns a todo mundo que fez seus melhores tempos hoje! Hoje era o dia mesmo! Nosso inverno carioca! Percurso muito rápido, tanto dos 10k quanto do 21! É isso aí! É o dia que a gente tem pra tentar tudo! Se der certo, ok né? Agora vamos continuar a treinar! E você, correu a Golden? Correu a Golden de São Paulo? Correu a Golden daqui? Como é que foi? Coloca nos comentários aí qual prova você correu! Gostou do vídeo? Deixe seu like! Compartilha com os amigos! Compartilha com todo mundo que gosta de corrida! Correr no Rio sempre é um prazer com esse percurso lindíssimo! Venha correr aqui! Eu quero correr o Brasil inteiro hein! Dá aquela moral pra gente! Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse! Mostrando as provas! Tentando aí incentivar vocês a fazer os seus melhores tempos! Ao se inscrever no nosso canal! Marca o sininho de notificação! Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado! Assiste sempre em primeira mão! Não perde conteúdo! Acompanhe nas mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram... Tudo é! Programa é uma quilometragem sempre com K! Usa nossa hashtag! Programa é uma quilometragem tudo junto! Dá aquela moral nas nossas postagens! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!